Os alemães vão ter no sapatinho de Natal um governo de coligação entre as duas maiores forças políticas. A CDU da chanceler Angela Merkel e o SPD, na oposição, chegaram a um acordo de princípio para o futuro executivo dois meses depois das eleições que deram uma magra vitória aos democratas cristãos. O secretário-geral da CSU explica o processo. Foi muito intenso, um trabalho muito duro, mas acho que o resultado é bom para o nosso país. Também posso afirmar que tem uma forte marca conservadora, diz Hermann Corroa. O documento com as linhas mestras do acordo político tem 195 páginas e vai ter que ser aprovado pelos militantes social-democratas, muitos deles céticos em relação a uma nova aliança com os rivais. Foi uma negociação difícil até ao fim, mas foi bem sucedida, tanto quanto nos diz respeito que impusemos 10 pontos do nosso programa. Para conseguirem o acordo, os conservadores de Merkel tiveram que concordar com a exigência social-democrata de um salário mínimo nacional de 8,50 euros por hora. A aprovação definitiva da coligação deverá acontecer antes do Natal.